Coletivo popular Lula livre de Vilaí Trazendo as faixas aqui Próximo ao top Um local de bastante movimento Porque pode ir ao lado de lá também Aqui está O pessoal do coletivo Fazendo A sua manifestação pacífica Com as faixas Brasil livre fora Bolsonaro Que está acontecendo hoje em todo O estado de São Paulo principalmente Acredito que no Brasil também É isso aí Estamos fazendo a nossa parte Não vamos nos omitir Perante tudo que está acontecendo aí É isso aí gente